Prazer, sou seu marido Parece esquisito Não tô mentindo, eu juro Quem sou eu pra brincar com o futuro? Depois de três horas você vai me olhar Sua amigadadinha vai me criticar Ela não sabe ainda que vai ser madrinha E o buquê da noiva vai levar Sua mãe de primeira não vai me aceitar E o seu pacimento vai me investigar E o seu irmãozinho espuleta Vai sumir com as alianças na igreja Mesmo assim a gente vai casar Se é menino ou menina Enzo ou Valentina Não falo não Só no chá de revelação Se é menino ou menina Enzo ou Valentina Nossa história já tem um final Não falto o primeiro passo É só me passar seu contato Passa aí seu contato Depois de três horas você vai me olhar Sua amigadadinha vai me criticar Ela não sabe ainda que vai ser madrinha E o buquê da noiva vai levar Sua mãe de primeira não vai me aceitar E o seu pacimento vai me investigar E o seu irmãozinho espuleta Vai sumir com as alianças na igreja Mesmo assim a gente vai casar Se é menino ou menina Enzo ou Valentina Não falo não Só no chá de revelação Não falo não Só no chá de revelação Se é menino ou menina Enzo ou Valentina Nossa história já tem um final Falta o primeiro passo Só me passa seu contato Vai, passa aí seu contato Que cantada, hein? Tchau 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 Tchau